Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite Fui criado como um ser rejeitado A minha mãe é vaga, sem tudo que tinha bem Exatamente, sem jeito de mal habituado Hoje o salão é rajeio a cabritinha Passe o dia e a zendado Dos pequenos da pancinha Eu gosto de mamar Os peitos da cabritinha 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 Eu gosto de mamar Dos peitos da caritinha, eu gosto de mamar Dos peitos da caritinha, mamar a hora que eu quero Porque é que a briga é minha E a cabritinha gosta da boa comida Boca-me ouvida, a bola do seu ensar É lá de mim a hora que eu chego a casa e vai logo preparar Dos peitos da caritinha, eu gosto de mamar Dos peitos da caritinha, eu gosto de mamar Dos peitos da caritinha, eu gosto de mamar Dos peitos da caritinha, mamar a hora que eu quero Porque é que a caritinha vai lá Vai na roda Puxa aí Puxa aí Puxa aí Alas doutors Alas doutors Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite Fui criado como um receio rejeitado A mãe e a parte de tudo o que tinha feito Desci esse desejeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem e arranjei uma cabentinha Faço estrias a mamar dos peitinhos da poupinha Eu gosto de mamar dos peitos da cabentinha Eu gosto de mamar dos peitos da cabentinha Eu gosto de mamar dos peitos da cabentinha Agora, 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 que eu quero de ti a cabentinha Vamos mandar beijinhos para a França, para a Dina Ver Ali, olha ali Até ali, de Gengina De Gengina aí, para as cabos Lá E a cabentinha gosta da boa comida Com a cabentinha para o seu enxar É lá, agora, 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 que eu cheguei a gala E vai logo preparar os peitinhos para eu mamar Ai, eu gosto de mamar dos peitos da cabentinha Eu gosto de mamar dos peitos da cabentinha Eu gosto de mamar dos peitos da cabentinha Vamos, amor, que eu quero Porque é que eu interminar Vai, rola Olha, ropa, filha, ropa, e hora Mais um brilho, vale Lá na rua onde eu morro Conheci uma vizinha Semarada de Maria Que está a cura de sozinha A ideia de ser bonita É um moço de bondade Pelo meu carro Deixou o gol Percebeu sua garagem Ela disse ninguém usa Desde que ele me deixou Dentro da sua garagem E as aranhas juntou Põe-te um carro aqui dentro Você não vai poder estar A garagem é gostosa O teu carro vai gostar Toda a gente Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Na garagem da bicicleta Sou de mulher Desceria com a noite Às vezes à partida Estou até mudando o olho Na garagem da bicicleta Vocês Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Na garagem da bicicleta Cessura de mulher Desceria com a noite Às vezes à partida Jardela no olho Na garagem da bicicleta Foi então música para dançar Aqui nesta festa perdoeza Lá na rua Eu conheci uma vizinha Separada do marido E está morando sozinha Além dela ser unida É um poço de bondade Põe o carro Mas o carro na chuva Onde o seu carro Ela disse Ninguém vai fazer Que ele me deixou Dentro da sua garagem Tem esta aranha Jardou Põe o carro Aqui dentro Você não vai A corrujar A garagem é do sal Mas o teu carro Vai gostar Ora aí Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Na garagem da bicicleta Doçura da bicicleta Pensei de forma à noite Às vezes à tardinha Estou até mudando óleo Na garagem da bicicleta Põe o carro Aqui dentro A hora que eu quiser Na garagem da bicicleta Doçura da bicicleta Pensei de forma à noite Às vezes à tardinha Estou até mudando óleo Na garagem da bicicleta Depois do meu primeiro amor Sim, oh sim Aquilo que nunca esqueci Depois do meu primeiro amor Sim, oh sim Eu sempre gostar de mim Ora! Não sei onde andarás neste momento Mas gostar de voltar a rever Talvez tirásse um pouco de sofrimento E assim vou tentar te esquecer De ti vale a pena As recordações Dos mulheres mais felizes Que passá-los Daqueles em que os nossos corações Que viviam-se daquilo que jurámos Fazíamos um sabor Na praia à beira-mar Debaixo das estrelas ao ar As beijos das estrelas ao ar Mas que é muito mais amor Que ruas de palavras Mesmo escritas com amor Olá! Olá! Iê, 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 iê Foste o quê? Foste o meu primeiro amor Ai, fui curioso Sim, oh sim Aquilo que nunca esqueci Outra vez! Iê, 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 iê Iê, 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 iê Sim ou sim, aquele que eu nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim ou sim, eu sempre gostei de ti Pois até vai largar as rodas Oh, o rio que não te quejas, ai que o seu mar não mata Até lava os peixes, ai põe o escor da prata Das capete do avental, sete tronhas e lençol Das camisas do enxobal que a preguiça deu ao nosso E água fria, terra e banha Água fria que o sol aqueceu Pela aldeia, casa e banha Com poder a cruz e distinte Desde o avental, sete tronhas e lençol 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 Que pregueza deu ao arroz 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 Esta musiquinha é para dedicar Todos os imigrantes Que pregueza deu ao arroz 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 Obrigado